Salve galera do Fandrive, hoje é rolê de Forrester 2.5 XT, 2006, 2007 Essa enchidinha aqui é boa, hein? Pô, o bagulho é uma nave, você nem sente Tem que fazer um kick down aqui direito, fechar um pouco, se o tete não entra muito bem Puta, carrinho da hora, hein mano? Mano, o bagulho é andando bem Andar puxado, anda bem, eu preciso pegar a mãe do kick down aqui Você é louco, mas puxa bem Olha o ronquinho Esse barulho dele, mano, é muito legal esse carro, velho Todos acostumados com o automático Kick down Pô, o bagulho é bem gostoso, hein? Nossa, é louco, puxa bem, hein, mano? Acho que eu tô com pau A troca até que não é tão... A troca não é tão lenta A direção é levinha Nossa, eu achei o volante grande Parece que fica mais leve Mas é da hora olhar aqui e ver o scoop, né? Cara, é da hora que o bagulho anda muito e é o palco familiar, né? É A puxada do bagulho é bem mais forte do que eu imaginei que era, mano Puxa pra caralho Da hora Aqui que dá uma... Quase... Cinco... Seis pau... Troca seis e meia Da hora Da hora Tem que dar uma da hora, acontece duas, né? E aí E aí Opa Já dava um medinho, mano Dá uma... Mas também tá alto, gente Mas... Só não tá mais alto que essa... Hilux aí Vai forte Legal Tá legal Achei que era a polícia Vai Tá meio agro pra ser óbvio Não é a XT Eu falei Põe Tá bom Ó Boa de curva, hein, mano Vai no bagulho, tá só É hora de curva, mano Vai só Sai pra gente Mas demora um pouco o kick down, mano É Tô querendo Mas quando ela vem é tipo... É tipo a Paraty Quando ela vem, ela vem, né? Ó Vamos tentar o manualzinho aqui É, assim Funciona mais Tá muito cheio aqui hoje Primeiro É É Primeiro isso aqui É, acho que eu vou tomar um pau, hein Ó Ó Tá muito da hora É Tá legal, mano Bom, foi gostoso também Foi da hora Foi da hora Foi da hora É rápido, hein, gente Ó a mão suada Ó Ó Freando mais aqui O pedal já ficou Já deu uma subidinha Já deu Ó Freio já dá aquela aquecidinha Ó É É igual aquela vez que o Galante pegou o seu VTI Que o bagulho chegou no posto lá O sol soltando fumaça Só é Andou de boa É Só deu uma voltinha Tá suave Mano, parou assim, Rafa O bagulho só soltando fumaça Sai daí Sai da Export Escolhe uma faixa aí Vai, mano Caralho 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 4x4, tio Mano, que carro da hora Da hora Só que é maciozão, mano Nossa, estranho muito Quando vem a turbina bagulha Quando vem a turbina bagulha Quando vem é bonito, né mano Esse bagulho bem acertado, mano O original é louco, né É Isso, né Mano, deixou a suspensão mais Mais pra pista Esse bagulho vai ficar muito da hora, mano A curva dá um medinho É, porque ela inclina, né Ela inclina muito, velho É, ela tá muito alta, né mano Mas é da hora Você nem sente a velocidade subindo Não, bagulho Você nem percebe que velocidade que você tá Mas ela tipo, vai dos 40 até os 120 Ela sobe rápido Sobe rápido Tá com escape, né Gostoso, tá Bonito barulho Não sei o que ele fez no escape, mas Legal O barulho tá bem da hora Subaru, né mano Subaru Turbo Ronca muito lindo Da hora, parabéns, ó Ó, boa escolha de pai de família Olha essa puxadinha aqui, né Não sei mano Rapidão É, pfff Nossa, não vai dar graça pra mim Só que eu acho ela muito anestesiada assim Tipo, o SI você sente Bah, bah, bah É É o câmbio também, né mano É Esse aqui você só É O câmbio é muito civil, né mano Muito E a direção é bem leve, mano Então você Não faz muito Você não sente que você tá se forçando Você só Só vai Será que Ele saindo com o Michel Michel Ah, o Michel leva Michel leva Michel dá o tiro mais rápido, né Mas é porque essa aqui tá original, né Mas é gostoso Curtir Considera a compra, né Considera Já que eu vendeu o SI O barulho do boxe Bключ plug 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 Pão Ó o hit Ó o rotíno Agora pode abrir o teto Natural itten Ficando de boa Hã, o cheirinho de freio O cheirinho de freio Ó, o cheirinho de freio vídeo no mui não viu nem de boa suave e aqui economia de combustível com essa suspensão aqui você nem sabe o que tá acontecendo na rua a nossa idia aqui acho que ela ainda não saiu de tudo que dá eu consigo aproveitar melhor e atrás meu carro aqui ó fuge você tá saindo do que dou daqui do manual é eu tô num aqui segundo foi essa saída aqui não dá aquela patada a do michel da patada de primeiro mas não sei se é porque tá esse aqui é original você é o campo que dá uma matada eu acho que é bem longo não sei quantas marchas que é é bem longo você nem percebe o carro da hora só meu bagulho subindo crescer esse carro com câmbio manual jesus eu acho que é uma estrela da hora Não tá saindo fumaça, tá bom. Esse cheiro já tava com ele, já. Puta, muito louco, mano. É, galera, por hoje é isso. Esse foi o rolê de sexta-noite. Se inscreva aí no canal, dá um like. Meu nome é Fuji. Me segue lá no Instagram, arroba marciofuji. E eu vou tentar colocar sempre um videozinho novo pra vocês, beleza? Chuta esse like aí e é nóis. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 thing, I don't know why Doesn't even matter how hard you try Keep that in mind That design is not just way to do time Time is available today I watched the fly fly up in the windows